Não pode chorar né, eu sei, mas eu acho que eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida porque eu já vou começar a chorar. Peraí. Eu sempre quando falo disso, eu quero ver no dia do casamento né, não vou poder olhar pra ninguém. Tem coisas que elas surgem, que destino coloca e que tu simplesmente vive assim né, então eu acho que é uma coisa que não acontece com todo mundo e que é muito especial tu encontrar a pessoa da tua vida sem esperar e de um jeito inovitável, então acho que pra mim é um momento muito especial por isso, porque eu nunca imaginei viver isso. Eu não queria chorar, que trago. Todo mundo me pergunta o que que vocês vão, tá, mas vão casar e onde é que vocês vão morar? Tanto eu quanto ela, falando que não interessa onde é que a gente vai morar ou pra onde a gente vai. Eu acho que o mais lindo disso tudo tá em querer estar junto, tá em planejar as coisas juntos e isso a gente faz porque a gente se ama. E isso a gente a maior base é o nosso amor, não é ter uma casa, não é ter um planejamento, mas é saber que quando a gente tiver velhinho a gente vai estar junto. Porque ninguém consegue explicar o que a gente sente um pelo outro. Tudo que eu mais quero quando eu não tô do lado dela é... Eu acordo pensando nela e quando eu tô triste ou quando eu tô desapontado por qualquer coisa que aconteça no trabalho, na empresa, eu fecho o olho pra pensar nela. Então, não tem outra razão senão a de a gente nascer e servir um pro outro. É isso que eu quero pra mim, sabe. Tchau! 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 Tchau!